E novamente voltamos para o quartel do Corpo de Bombeiros aqui em Três Lagoas, onde está tendo uma reunião super importante sobre medidas sanitárias com a repórter Ana Cristina Santos, que tem mais informações. Ana, é com você. Pois é, olá Isael, novamente estamos de volta aqui no TVC agora para a gente falar sobre o resultado desta reunião que acabou de encerrar aqui no quinto grupamento do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas. A gente vai conversar agora com o Tenente Coronel Congro, que vai falar para a gente desta reunião. O senhor que está representando o Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, o governo do estado, o que ficou decidido e qual é o objetivo desta reunião? A Comissão de Controle Sanitário vem reunindo regularmente com a Prefeitura de Campo Grande, de Três Lagoas, com diversas autoridades locais aqui para enfrentar o Covid. Então nós estamos organizando em conjunto as estratégias com o pessoal da segurança pública e também a Prefeitura para esse enfrentamento. Então nós temos eixos na área da prevenção, para abordagem da população, para orientação de como fazer esse enfrentamento à pandemia. E ao mesmo tempo também ações mais enérgicas, a questão do atendimento dessa população que está precisando manter o devido isolamento nas suas residências, que precisa enxergar que o vírus precisa circular menos. E aí nós estamos com esse trabalho, já tem há mais de 40 dias que nós estamos vindo regularmente a Três Lagoas, na intenção de baixar os indicadores. A gente ainda tem muitos casos de internamento e a gente tem conseguido paulatinamente reduzir esses dados ao longo dos trabalhos que estão sendo feitos em parceria. Pelo que a gente acompanhou um pouco da reunião, apesar de a gente já estar há mais de um ano falando da pandemia, estar vivendo a pandemia, ainda tem muita desinformação por parte de algumas pessoas pelo que foi colocado aqui por algumas autoridades. Exatamente. A gente não pode enxergar a pandemia como um trabalho exclusivo do Estado, enquanto Prefeitura, enquanto Estado de Mato Grosso do Sul. A população precisa enxergar esse momento em que a gente está vivendo. A pessoa, quando ela contribui usando máscara, contribui passando álcool, contribui mantendo o isolamento social, a gente sabe da importância do trabalho, mas ao mesmo tempo tudo é possível ser feito com as medidas de segurança, devidamente atendidas. É preciso que a população denuncie, é preciso que a população participe desse processo, levando às autoridades os casos onde tem aglomeração de pessoas. Por quê? Porque senão o vírus não para de circular. O vírus circulando são mais pessoas internadas. É mais problema em relação ao atendimento de saúde. E a gente precisa, nesse momento, enxergar que enquanto a vacinação, que está ainda num número aquém da população em geral, a gente precisa aumentar essa porcentagem de pessoas vacinadas, ainda é momento de se manter em posição de isolamento e também de segurança coletiva. A gente precisa ter essa ação. Em Mato Grosso do Sul, inclusive, já faltam leitos, isso não é novidade, pacientes já começam a ser transferidos para outros estados. E aqui ficou decidido, então, que uma campanha mais de conscientização será feita, inclusive, na área central da cidade. Aqui em Três Lagoas, além do trabalho de fiscalização que já está acontecendo há muito tempo, além do trabalho de acompanhamento dos casos ativos positivos que já está acontecendo pela vigilância epidemiológica com as forças de segurança, nós agora também estaremos fazendo um novo trabalho de conscientização para alcançar essa população, com panfletagens no centro da cidade, como também nós estaremos fazendo uma grande carreata com todas as agências públicas que estão envolvidas no enfrentamento da pandemia. Essa carreata vai percorrer pelos bairros, levando informação contra a pandemia, para demonstrar à população que o Estado também precisa da colaboração da população para que esse enfrentamento seja mais efetivo. Por enquanto, a barreira sanitária não será instalada novamente? Por enquanto, não. Nesse momento, a estratégia é fazer nos bairros, fazer esse atendimento diretamente à população. Obrigada. Estamos à disposição. A gente conversou com o Tenente Coronel, o Congro, que está aqui em Três Lagoas hoje, conduzindo esta reunião, representando o governo de Mato Grosso do Sul, o Corpo de Bombeiros aqui do Estado, no controle a essas ações para evitar ainda mais casos de Covid-19. Mais uma vez, a gente reforça que Mato Grosso do Sul vive uma situação preocupante, faltam-se leitos, pacientes aqui do Estado começam a ser transferidos para outros Estados por falta de vagas, e é por isso que esse controle sanitário terá continuidade em Três Lagoas. Essas ações são importantes, mas é que o Tenente Coronel disse, não basta só o Estado, o Poder Público fazer a sua parte. O cidadão, a população, tem o dever de colaborar. É cada um tomando todas as medidas necessárias para evitar o contágio da Covid-19. Há um ano, a gente fala sobre isso. Então, está na hora das pessoas terem um pouquinho mais de consciência também e se cuidarem, quem está com a Covid, quem está com o tratamento, deve permanecer em casa. A equipe do Corpo de Bombeiros, juntamente com a Vigilante Sanitária de Três Lagoas, vai dar continuidade a esse trabalho de fiscalização para verificar se esses pacientes estão cumprindo o tratamento domiciliar. Isso é fundamental para evitar que mais pessoas venham contrair a Covid. Então, é por isso que a gente reforça a necessidade de cada um fazer a sua parte. As autoridades estão aí preocupadas, se reunindo, fazendo a sua parte. Agora, cabe também a cada morador de Três Lagoas fazer a sua. Eu volto aos estudos, Isael.